E aí rapaziada, belezinha moço de Deus, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal WMJ Oficial Estou de volta aqui rapaziada com 171 né mano véi, gostei demais desse jogo cara Um jogo muito da hora, e aí a gente tá aqui na nossa casa E eu vou pegar o meu possante cara, eu vou dar uma trabalhada véi Agora eu só achei zoado esse portão que não abre todo cara Zoado demais véi Aí cara, duas horas depois eu consegui sair com o carro, pelo amor de Deus véi Mano eu dei, quando eu tava tirando meu carro da garagem, dei umas triscadinhas no portão Aparentemente não zoou nada tá ligado? Mas vou dar uma encostada aqui na oficina, que eu sei que quando a gente entra Só de entrar na oficina já conserta o carro né Então bora encostar aqui, vai Nossa, você veio do passado com isso aí né Olha lá o fala do cara véi Aí fica pra próxima, beleza? Beleza, pera Tamo com o carro zero Agora eu vou caçar um trampo aqui pra gente fazer E é de Fiat 147 mano véi Fiat brabo Olha lá ó Tem uma mulherzinha aqui ó das entregas Bora pegar aqui ó Ah é um homem mano Bora que bora Eu vou tentar abater o menos possível né Que esse aqui é meu carro cara Eu não quero destruir ele não E se chegar a destruir e depois eu venho aqui e conserto Não, tu é cego Meu Deus do céu Pra quem não queria destruir ó Bora entregar aqui a compra da mulher Bora pro próximo aqui né véi Ó, pertão Pertinho Pertinho na verdade né Negócio de pertão A valendo tia Porra o louco véi Bora que bora né mano véi Coisas da vida né tio Ui quase que a prego na traseira do uno Cortar um caminho por aqui Ô louco Enganchei nesse graveto cara Ó o tiozão aí ó Valeu brother Carro começar a faiscar mano Eu cancelo o trabalho e venho consertar Comenta aí rapaziada Qual o próximo carro que eu pego Pra poder fazer entrega Quase bate véi Cadê? Cadê? Ali ó Mano De noite é meio esquisito Aí porra Bem na hora Olha lá os cara véi Bem na hora Pô esse aqui tá moleza hein Só a rude atiozão Top Valeu tio Ui Olha a casa da tia aqui na esquina véi Ó Valeu Mas também o preço é alto Olha o jeito que tá meu carro Pô tio Ui Pensei que ia dar um acidente aqui agora hein Oh Quieta Começou faiscar cara Vou correr pra oficina Pronto aí ó Entregue no prazo hein Valeu mano Tá valendo aí ó O tio da sunga véi Cancelei o trabalho Tá no caso eu tenho que voltar né Bora lá dar uma consertada no carro Tio Aí mano véi Tamo quase chegando na oficina cara Bora entrar aqui ó Caraca véi O cara tá zoando meu carro Vamos aproveitar que eu tô com 1431 Vamos ver o que que dá pra fazer Vou colocar isso filme cara ó Vai ficar da hora com isso filme 220 Ó dá pra colocar som Puta merda Nicolau Você quer ficar surdo? Olha louco Mas eu já não tenho dinheiro né Mas deixa eu dar uma olhada nos outros Isso é um despertador de vizinho Mano eu acho que o que mais combina com esse carro É esse daqui né cara Eu acho que esse coloridinho é mais bonito Comprei Agora nosso carro tem som mano véi Vai tirando Nossa Vai 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 Você nunca me decepciona hein Olha lá Beleza véi O carro tá consertado Bora dar mais uma trabalhadinha Que a gente já tá ficando falido de novo Caraca fio 147 é bom de curva hein Subi na rua errada cara Começou as batidas Valeu Valeu O cara desceu Ah é Vai na porrada mesmo tio Vem Seu valentão Vem tio Vem Só porque eu trisquei no teu carro velho Aquele lixo Deixa eu sair daqui vai Dá fuga na polícia Lá vem os cana véi Só porque eu Dei uma triscadinha de nada no carro O cara vem E ainda me tirou De dentro do meu carro Vem Tá dirigindo o pole com o cu Oxi Tá doido Já desviei né Da polícia Beleza mano velho Eu despistei a polícia Agora eu vou Vou lá pra casa Deixa eu tentar colocar Meu carro aqui Dentro da garagem Mano Ó Mó zoado esse portão Cara Não abre todo Show Viu E é verdade Beleza O carro tá atravessado Mas não dá nada não Quando a gente salvar Ele vai ficar direito Vou salvar o jogo aqui Opa Valeu O loco Peguei um negócio aqui Cara O que é isso aqui Tic tac Vou usar agora não Beleza fera Bora Bora dormir aqui Pra poder salvar Jogo salvo né Cara Como eu dormi de dia Acordei de noite Troquei o dia pela noite A noite pelo dia E aí mano velho Vou finalizar por aqui Agradeço a presença De todos vocês Se porventura Você assistiu até aqui E não deixou seu like ainda Aproveita Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E é isso aí mano velho Valeu Falou E fui E aí E aí E aí